O que aconteceu? Eu mudei de roupa Aqui no mundo vampiro Estranho Vou pro mundo mortal, tchau Ai, cheguei, graças a Deus Vou ir pra minha casa Cheguei Oi, Daisy, tudo bem? Tudo sim, mamãe Então, pode entrar Tá bom Então, se divertiu no mundo vampiro? Sim, se diverti, sim Ai, por que você não voltou com a roupa que você tava? Não sei, eu fui pra lá e voltei assim Com um negócio laranja na cabeça Tá bom, vai Tá bom A sua amiga Lúcia tá te esperando Tá bom Lúcia, Daisy chegou Oi, Daisy Oi, Lúcia Se divertiu lá no mundo vampirisco? Claro que sim Ah, tá bom Ué Conheci pessoas novas Conheci uma Zaira Peraí A Zaira já tinha Só que conheci uma Catalina O Mirko já conhecia, né? O Rô Sim, o Rô É, tá bom então Tindom Eu atendo Oi, posso entrar? Pode sim Tá bom O que você quer? Não, só vim ver por que você não foi na escola, Daisy É, foi por causa que a Lúcia tava na minha casa, né? E aí não deu pra ir na escola Ué, mas a Lúcia foi Não, antes ela tava na minha casa e eu saí, né? Pra comprar umas coisas, umas compras, entendeu? Estranho, Max Você tá com esse lenço Ah, é pra ficar mais bonito Tá bom Pra ficar mais bonito, então tá bom Preciso ir embora Meu pai tá me chamando e minha mãe Tá, Daisy Tchau Tchau, deixa eu abrir a porta pra você Obrigada, tchau Um fim Tá bom Tô cansada Ai, ai, ai Mamãe, vampiros tomam banho? É claro que não, Daisy É só O negócio é que eu posso tomar Uou 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 Tá, Lúcia, o que que é uou? Uou Uou Ai, nada não Lalalalalalalala Ah, tá bom Tá bom, vamos sair? Vamos Vamos Daisy, você chegou Gostou pra ir o mundo vampirisco? Sim, sim Gostei, gostei muito Ir pro mundo vampiro, né? Eu sei, gostei Tá bom, carinha feliz? Carinha feliz Uhuhuhuhuhuhu Uou Peraí, peraí Acontrage Uhuhuhuhuhu Uhuhuhu Três caras de feliz pra você, Daisy ou Brian Obrigado De nada Tindom Nossa, quem quer quebrar a nossa campainha já vai Oi, Daisy ou Brian? Eu nem falei se você podia entrar, Marilyn Haha, tá bom, Daisy Eu vou entrar É do meu jeito Não, não vai aí não, Marilyn Ai, que mais cheiro podre que tá vindo da cozinha Que cheiro podre que tá vindo da cozinha Não, Marilyn Tô aqui, boba Haha Mas que cheiro ruim é aquele? Que cheiro de rato É, deixa pra lá, esse cheiro é nosso Tá, seus vampiros nojentos Bye Tchau, ainda Nossa, que triste que você vai embora, né, Lúcia? É, que triste, parece que virou um lago aqui de tanto chorar que você vai embora, Marilyn Hahaha, bye Eu quero ir embora logo porque esse cheiro tá horroroso Hum, vou pra casa do Max, isso daqui é um vampirisco, parece um do vampiro Ei, não fala assim da minha casa, Marilyn Ah, fala o que eu quiser Ah, fala o que eu quiser Na minha casa tem cookies E é muito mais melhor Tchau 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 Ufa, achei que ela não ia embora Deise, 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 Deise Brian, o que que é isso? Você, ufa, 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 ufa Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.